Eu sei que cê queria, né? Me trombar no peão de a pé moiado E cheio de passagem Mas não embarquei nessa viagem, não, não Mas não embarquei nessa viagem Quero falar pros meus irmãos A tomar cuidado Seja roubado, canos alienados Liga a televisão Olha o mundão Tá tudo mudado Nunca estiveram no nosso lugar Independentemente de qualquer quebrada que você morar O respeito prevalece Eles querem te pender no droga Pra depois eles me te matar Não vai ver o que acontece Por isso que é uma frota Quando os menorzinhos do lado de cá Vira incentivo pros moleque Saiu do crime e ficou mec Só grausão de F E ae E meu parceiro que foi sem se despedir É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que nos engolir Ô saudade dói Ae Mano mamute eu sempre lembrarei de ti É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que me engolir Saudade dói Eu saudade dói Tô saudade de dor Tô saudade de dor Tô saudade de dor Tô saudade de dor Choro, porra, respeito Sei que cê queria, né? Me trombar no pião de a pé Moiado e cheio de passagem Mas não embarquei nessa viagem, não, não Mas não embarquei nessa viagem Quero falar pros meus irmãos A tomar cuidado Seja roubado, quer nos alienar Desliga a televisão, olha o mundão Tá tudo mudado, nunca estiveram no nosso lugar Independentemente de qualquer quebrada que você morar O respeito prevalece Eles querem te beber no droga pra depois eles me te matar Na vavela é o que acontece Por isso que é uma afronta quando os menorzinhos do lado de cá Vira incentivo pros moleque Saiu do crime e ficou mec Só grausão de F E meu parceiro que foi sem se despedir É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que nos engolir Ô saudade dói E mano mamute eu sempre liberei de ti É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que me engolir Saudade dói Saudade dói Eu saudade dói Por isso que eu afronta quando o menorzinho do lado de cá Vira incêndio pros moleque Saiu do filme e ficou meca Tô grazão de F